E aí galera do YouTube, beleza? Aqui Lucas Master do canal Elite Tutoriais, hoje nós vamos trazer novamente aí uma gameplay de merda de lá, entre poucas pessoas na sala porque já é de uma jogada e eu acho que meu time tá perdendo aí. Esse modo aqui é o modo robo, nunca joguei, se eu joguei eu não vi como é. Qual classe eu uso? Bom, não uso o operador aqui porque eu não sei bem como é essa parada. Aqui é o mapa ban. Putz, eu não tenho como ir lá pra cá. Cara, que pistolinha é essa, hein? Complicado. Vou botar uma mecânica aqui, eu não tenho pra 10 porque... Tá aqui mesmo? Que parada louca que foi essa, mano? Ah, clássico, clássico, a carne pegou. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Atirar! 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 Caralho, como é que eu tô indo? Atirar! 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 Carregando a arma. Ups! O cara ainda me matou, já estava sem bala na arma, e não mirei nesse terceiro. Matei três, e fez barra dois... Bom galera, eu não sou profissional FPS, eu gosto de joga FPS, mas não sou profissional FPS né, então, vamos lá, esses caras estão de caderno aí, mas eu estou de 90. Tenso, tenso, não olhei o mapa, bom galera, eu quero jogar aqui a parada direito, mas, bora então, bora vazar, eu vou morrer de novo, caraca meu, bom galera, e tipo, eu quero entender aqui o que é para fazer, aqui é o modo roubo e tal, mas, what the fuck cara, eu sei que tem aqui ali naquela base laranja, eu acho, não sei, não dá para saber, bem porque o meu time está perdendo muito né, e quando você está em um time fraco assim, geralmente, não sai cara, putz mano, aqui é muito cara mano, não dá velho, que loucura mano, pegar os caras pelas costas, vai dar merda, vai dar merda, então, é, o meu time está indo para cá, eu vou ficar aqui é loucura, a galera, tem campo, 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 tem campo morrendo, tá tenso de jogar, cara, porque os caras tomam tudo junto, mano, então é pra você falar que é loucura, tá ligado? Alguém pegou os caras pelas costas. Putz, meu. E eu gastei muita bala porque foi o seguinte, eu pulei e quando eu pulei ali pra acertar a mira, mano, você pulando é loucura. Né, galera? Eu queria saber de vocês aí o que é que vocês acham de eu comprar, velho. Cara, eu queria saber de vocês o que vocês acham de eu comprar. Meu irmão, isso é fularagem, velho. Como é que esse cara consegue me matar aí por esses bagulhos, velho? É, filho da puta, hacker do caralho. Eu não tinha como ele me ver ali, vindo, não tinha. Bom, galera, eu quero saber de vocês o que é que vocês acham de eu comprar o Black Ops 2, tá? Com a gente ainda não é possível fazer 9-7. O que é que vocês acham de eu comprar o Black Ops 2? Ele tá de promoção, todos os jogos da TV já vão até 4 de maio. E eu queria saber de vocês aí, né, você viu aqui o que é um dos caras aqui, 17 caras no outro 12. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que vale a pena eu jogar um Call of Duty e tal. Ou vocês preferem que eu jogue o Office só. Né, apesar que nunca mais eu jogue o Office. Por quê? Porque eu gosto de bater field, sabe? Mas eu, sei lá, cara. Parece que eu tenho um melhor desempenho em jogos de mapa pequeno. Eu tenho, sabe, cara, eu consigo fazer um Call of Duty bacana no Office, tá? Nem sempre, né? Vai depender muito das armas que eu tô. Por exemplo, se eu tiver com uma Cris Super V, cara, o bagaço. Eu faço 70, 80, barra 30. Tranquilo. Sabe, cara, mas... Ó, aqui é a K10, tá? Os caras disseram que é na F5, mas não é foco. Não desnotam a mesma bosta aí. Não mudou nada. Vou botar uma outra camuflagem aqui na arma. Eu não tenho licença dela, tá? Tô quebrado aí. Só tenho 1.450.000. Parei mais de jogar. Tô mais suave. Mas eu ainda prefiro a prateada, né? A que eu tenho é bronze. O cara é de ouro. A de ouro eu tenho que pegar mil emissões. Só matei 413. Porque eu não jogo de mecânica. Eu jogo mais de... De... Pera aí. Sim, galera. Eu jogo mais de... Cara... Agora dá pra gente ver aí. Com a ideia aí, né? Desse bagulho do outro e tal. Putz, já morreu na granada. Nem vi o cara mandando a granada. Vamos lá. Começa morrendo. Lamento. 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 A P90 é uma boa arma, cara. Vocês viram aí que a P90 não dá vida em relação... Ainda conseguiu me matar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Intense, velho. Intense, velho. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puts, meu irmão, quem diria que vinha outro cara atrás, velho? Pelo amor de Deus, velho. Ai, velho, que Deus. Porque eu não olho o mapa, sabe, velho? De vez em quando eu olho o mapa. Bom, é isso daqui, é esse pacote aí, cara. Tem que pegar esse pacote só agora pra perceber e tal. Puts, meu irmão, velho. Não, não é possível que eu já tenha se estirou todo, cara. A K-10 é o seguinte, você não pode rapar tiro com essa arma, tá ligado? Tem que pegar aquele policial. Todas as unidades para a salida de entrega, o pacote já está quase lá. Ele pegou o pacote, o helicóptero do suspeito se foi. Todas as unidades, respostem e desistem. Ai, cara, se foder. Não vi nada, mano. Tá cega, porra. Vamos lá, vamos lá. 8 minutos, 10 minutos de vídeo pra acabar aí, tá? Sai, meu irmão. Puts, cara. Vou me matar. Toca. Terceira da informação! dispõe o policial! Morro rico. O inimigo está presente na transmissão de segurança. Bom, galera, a gente está com as barras acesas aqui, cara. Tem um problema aqui agora que vou ter que aumentar a sensibilidade do maus, porque o meu maus está chegando muito atrasado. Putz, meu, não, velho, não. Cara, é lamentável você jogar assim porque, tipo, fica tenso, cara. Não dá para jogar assim, entendeu? Pronto, galera. Vamos tirar o atraso aqui agora. Bom, deixei o cara com um de saúde, cara, e não matei. Bom, putz, 11 minutos. Faltou muito tiro para acabar, acho que eu vou encerrar aqui, galera. Cara, não dá. Essa arma aqui não dá não para pegar. Pô, galera, parece que vai acabar. Vigi, eu só tenho um pente aqui. Que maluco, cadê os caras? Putz, o cara me pegou por trás nas costas. Não, cara, não, cara. Não tem uma perda que o helicóptero dos suspeitos está a caminho dos pontos em 3 a cerca de 10. Doze minutos, bora, 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 essa parte tem que acabar. O cara ainda me pegou pelas costas, meu. Putz, meu. Não, velho, não. Xiii, cara. Tem que dar spot, mano. Se você não spotar, como é que a gente mata? Tem que spotar, como é que eu vou ver as coisas no mapa, cara? Não, vamos ver aqui não, essa loucura. Me viram aqui, porque tem uma câmera aqui, isso é tudo. Não, vamos ver aqui. Não dá, galera, para eu matar com essa arma de longe, tá ligado? Porra, 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 porra. Ele foi cortido, continue atirando, eu tenho que recarregar. A transmissão de segurança destruiu, um sorria ao contrário. Daifa na vista. Essa é sua última chave. Estuda a continuação. Você, cheque a munição. Incendiário a caminho. Tudo parece que vem bronca por aí. Mataram o cara aqui no sudão do futuro. Então, vou esperar aqui. Eu já estou sem munição. Putz, cara, tem um desculibrador aqui. Eu queria rever o cara. Eu ainda comecei mal, mas ainda consegui virar. Fiquei com um KD não muito positivo, mas positivo. E o vídeo ficou de 15 minutos. Valeu aí, galera, se vocês tenham gostado. Esse daí é um mapa roubo, é uma maleta que você pega. Eu não sabia qual era, mas é uma maleta. Não deu para pegar porque o meu time estava muito fraco. Mas é uma maleta aí que você pega e você tem que levar até a sua base. Só que aí o time chega, né? E mata e tal. Como vocês viram, o meu time estava muito fraco. Bom, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até. Bom, e deixa aí se vocês vão querer parar do Calfidão. E aí E aí